O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Jesus diz a respeito de Israel, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí, e quando chega encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 a 26 Em boa parte do Antigo Testamento, você encontra Israel imerso em idolatria. Até mesmo Salomão acabou unindo-se a mulheres pagãs e o povo adotou seus costumes idólatras. Mais tarde, o reino ficou dividido, e as dez tribos que ficaram fora do lugar que Deus havia estabelecido para colocar o seu nome, mergulharam na idolatria e acabaram cativas do inimigo. Mas as tribos de Judá e Benjamim, que permaneceram em Jerusalém e das quais descendem os que hoje nós conhecemos como judeus, não ficaram atrás em termos de idolatria. Diversas vezes nós vemos Deus repreendendo o seu povo por causa da idolatria, salvo em breves períodos, quando algum rei fazia uma faxina parcial, eliminando ídolos e lugares de adoração que os homens criavam fora do lugar determinado por Deus. Então, ao chegarmos aos Evangelhos, vemos o povo judeu livre de idolatria e zeloso em guardar a lei. O que podia haver de errado nisso? O próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas, por dentro, eles estão cheios de ganância e cobiça. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23 E Deus, por meio do profeta Isaías, já dizia, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isaías 1, 13 Os judeus haviam se tornado uma casa varrida em ordem, mas estavam tão orgulhosos de si mesmos que expulsaram o próprio Senhor, o único que deveria ocupar tal casa. Satanás aproveitará a casa vazia para invadi-la com sete espíritos piores do que o que havia no Israel, idólatra do Antigo Testamento. Nos sete anos de tribulação que se seguirão ao arrebatamento da igreja, Israel acolherá uma idolatria pior do que a do passado, ao crer na mentira do anticristo. A última condição desse judaísmo reformado será muito pior do que a primeira. Essa verdade não é diferente para muitos hoje que seguem alguma forma de religião vazia de Cristo e cheia de justiça própria, ainda que livre de idolatria, como é o judaísmo atual. No futuro, a própria cristandade será a grande aliada do anticristo. Mas isso nós vamos ver nos próximos três minutos. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br